O Campeonato Gaúcho de Motocross 2017 começou em Tapejara, no CT Morili Racing. Depois, foi para a capital regional da Erva Mate, Arvorezinha. Foi a Serafina Correia de volta ao Camping Carreiro. Visitou Vacaria, na inauguração do Motódromo da AVM. E encerrou na Serra Gaúcha, em Fagundes Varela, com uma prova sensacional, cheia de muita disputa e definição dos campeões de 2017. O Gaúcho de Motocross 2017 foi um campeonato disputadíssimo da primeira e última etapa, considerado um dos melhores campeonatos do Brasil. O calendário de 2018 já está sendo finalizado. Vamos colocar seu município ou marco em evidência nesta temporada? Apoio de Motocross 2017